Prontíssima para o Coachella, ó, acabei de terminar minha maquiagem, coloquei bastante glitter com estrelinha, um glitter meio fluorescente, assim, cores bem tipo de sereia, fiz essa maquiagem mais pro dourado, com cílios postiços, muito iluminador, muito protetor, e é isso, eu tô pronta lá fora, eu mostro pra vocês meu look, mas eu tô usando o Guess, esse iluminador bafo que eu tô usando é o da Becca, ele é bem dourado, olha isso, eu passei ele no meu rosto, nos pontos mais altos e passei no corpo inteiro, nas partes que estão aparecendo, passei um pouquinho também na perna, e junto com ele, eu passei esse produto aqui, que é da, quem disse, perenice, que é um bronze, tipo um creme mesmo, hidratante, só que com cor, e fica muito lindo, e ele tem um pouquinho de brilho também, que eu amo, tem esse primer water da Smashbox, pra fixar tudo, principalmente os meus glitters, que eu não quero que eles caiam de jeito nenhum. Chegamos no Quachela, gente, dia número 2, tô tão feliz, olha isso, olha esse calor, olha essa vibe deliciosa, meu Deus, gente, eu tô muito feliz, sério, é um sonho que eu tô realizando. Pra quem não sabe, o Quachela fica na cidade de Indio, aqui na Califórnia, mas eu tô hospedada em Palm Springs, que é onde todo mundo fica hospedado, eu tô hospedada no Hard Rock Hotel. Agora eu tô chegando no Quachela, tem um longo caminho pela frente, uma longa caminhada de 20 minutos, eu acho, mais ou menos, nesse pó, nessa areia, nesse calor, mas é uma delícia a vibração desse lugar, a vibe é muito gostosa. Pra quem não quer caminhar pra chegar até o festival, tem umas bikes que você pode alugar, só que são 20 dólares por caminho, e são dois caminhos que você tem que pegar. Mas dá pra vir andando super tranquilo, olha a galera que tá aqui. Ó, é essa bike aqui, gente, ó a galera animada. E olha onde eu tô. Que linda! Ai, gente, que sonho tá aqui! E eu quero mostrar pra vocês meus acessórios, meu look. Todos os anéis eu tô usando da Forever 21. O brinco também é da Forever. E a choker eu comprei na Zara. Ela é muito simples e muito fofa e delicada. O cinto que eu tô usando é da Urban Outfitters. Ele tem uma pegada mais rocker, mas também, tipo, meio cowboy, assim. Eu acho que deu uma cinturada legal e ficou lindo nesse vestido. E o look que eu escolhi pra vir hoje é um vestido da Guess, que eu amo demais. Ele tem uma renda preta transparente, eu acho que combinou super com a vibe do Quachela. E é cheio de bordados de flores. Como aqui é um desertão de noite e fica bem frio, então recomendo trazer uma jaqueta. Essa é da Zara, jaqueta de couro, pra cortar um vento e me deixar quentinha. E ela também tem essa vibe bem quachela. Música Olha que lindas, gente! Que fofa! Aqui o pessoal fica tirando foto. Essa é aquela famosa foto com a roda gigante, né? Maravilhosa! Tá muito quente aqui. E adivinhem o que eu pedi pra comer? Muito bom! Oi! Oi! Você parece lindo! De onde você está? Do Brasil. Do Brasil! Como é o seu nome? Brasil? Oi! Oi, tudo bem? Eu falo português. Ai que lindo! Tchau! 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 É aqui que os Ubers param pra buscar a gente, meio organizadinho aqui. Mais um dia no maravilhoso Pachela, é domingo hoje, último dia, e eu não quero que acabe nunca, gente. É maravilhoso aqui, nossa, que delícia, eu quero aproveitar cada segundo nesse momento. Hoje eu tô usando esse brinquinho da Morana que eu amo, de paixão. E hoje eu fiz uma mistureba de um monte de colar que eu adoro, coloquei tudo junto, e eu acho que ficou super bonito e ornando com o look. Esse é um cinto da Uber Outfitters, ele é a mesma pegada do cinto que eu usei no outro look, só que ele tem esse rosinha muito fofo de veludo, e a mesma pegada, meio quachela aqui. Olha que lindos os detalhes. O look que eu tô usando hoje é uma marca que eu amo, que tem lá em Nova York, muito fofo, preto com floral, meio rosa, eu adorei. E o sapato que eu tô usando, muito fofo, do Steve Yaddle. E o sapato que eu tô usando, muito fofo, tem lá em Nova York, muito fofo, tem lá em Nova York, muito fofo, tem lá em Nova York, muito fofo, tem lá em Nova York. E a gente tá na fila pra pegar um sorvete que é muito Instagram friendly, juro. Onde a gente vai pegar nosso sorvete, que delícia. O pachela é cheio de arte também, e tem umas artes muito lindas, umas esculturas gigantes, muito legais mesmo. Olha que lindo, olha que da hora essa arte. Lá no fundo é o palco principal, e olha esse pôr do sol, que lindo, gente. Olha o anoitecer, que coisa mais linda. E olha o palco principal, é o palco principal. E olha o palco principal. E olha o palco principal. Eu que sou fã de arte, estou curtindo muito pachela, porque aqui tem cada arte gigante e incrível. Olha essa que eu tô agora. A gente tá morrendo de fome aqui, acho que são quase 9 horas da noite. Aqui tem um monte de coisa pra comer mesmo, é pizza, hambúrguer, mac and cheese. O que mais? Putz, tem tanta coisa. Cachão quente, tem comida chinesa, tem um bar de kombucha aqui atrás. Enfim, fome, a galera não passa. Eu pedi um chicken bowl pra comer. Porque todos os outros dias eu comi muita besteira, que foi hambúrguer. Os outros dois dias eu pedi hambúrguer. Então hoje, vamos provar uma outra comida. Vamos ver se é bom, parece que é. Dá pra ver um show de drones ali, ó. Nossa, muito bom. Música Tchau Quachela! Tchau Quachela! Até a próxima! Gente, eu tô indo embora agora, mas eu tô tão feliz. Porque o primeiro post que eu fiz no meu blog foi de looks do Quachela. Porque eu sou viciada nesse festival, é maravilhoso. E tá aqui pra mim, tipo, foi um sonho realizado. É incrível. E nossa, eu queria que continuasse, que continuasse, porque tá sendo muito delícia. Olha as músicas. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui no Quachela. E eu vou voltar aqui pro Quachela no que vem então. Com certeza, aguardem. E um beijo enorme pra vocês. Tchau.